Hey Ho! JB aqui! Você está no canal Gira Mundo Aventura! E hoje, escalada esportiva, Highline, oitavo festival Dibson Team! Vamos girar? Vamos girar! Fala galera! Salve, salve galera! Salve galera, festival Dibson rolando! Se inscreva no canal! Qual é o seu nome e qual é o desafio que você vai fazer? Meu nome é Daniela e o meu desafio é caminhar, cara! Eu estou nesse processo aí, agora estou conseguindo dar passos e só vamos! De bom! É nóis! Boa sorte! Valeu! Boa sorte! 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 E olha só o visual aqui de cima, ó, lindo, né? Agora vamos dar uma olhadinha lá na parte baixa do jib, que é onde rola as vias de escalada esportiva. A galera já tá lá escalando e outros já estão ali no High Line. Vamos girar. Então, já chegamos aqui no canto da pedreira, na parte de baixo. Aqui tem as vias de High Line para iniciantes. Eu vou me arriscar numa delas aí hoje. Pois é, galera. Essa foi minha primeira experiência no High Line. É muita adrenalina. Só parece que é fácil ver essa galera andando aí. Você fala, meu, é possível. Mas ainda tem tempo. Aproveitando aqui o festival, vamos treinar mais um pouco. Quem sabe eu fico de pé ainda. Deixa seu like aí e não esquece de curtir e compartilhar se você tá gostando desse conteúdo. Vamos girar. Agora é hora da gravidade favorecer a gente. Bora fazer um rapel. Olha lá embaixo. Já chegamos. 100%. Aproveitar agora o final da tarde. Dá uma escaladinha. Eu tô com o Léo. O Léo que vai fazer minha segue aqui. E vamos ver se a gente faz o top ali. Bora meter marcha. Isso aí, galera. Chegamos no topo. Uhul. Valeu, valeu. E o Giramundo foi convidado aqui para conhecer o alojamento dos Highliners. Vamos ver o que tá acontecendo lá dentro. Acabamos de chegar aqui e parece que vai ter várias coisas legais. Vamos girar. Vamos girar. Vamos girar. Vamos girar. A gente tem que ficar uma discussão. Então, depois da competição de técnicas ali, rolou até um stand-up. Eu tô aqui com o meu brother... Rogério, Rogério, os meus pais de Minas Gerais Parcerão, o que deu aos nossos resultados? Estamos seguindo até agora, vamos ver amanhã, estamos classificados para amanhã Amanhã tem mais Dentro da programação do festival, também tem algumas clínicas E agora está rolando uma clínica de resgate E o pessoal está todo concentrado aqui para aprender algumas normas E alguns procedimentos de resgate em caso de emergência na fita do High Line Está muito interessante E é assim, com cortinas de neblina, que a gente encerra esse evento maravilhoso Que aconteceu aqui na Pedreira do Dib Com a galera do Dibson Team Gostou? Acompanhe a gente Não deixa de se inscrever no nosso canal Vamos girar? É um grande é isto E um PSUCADYşene É um PSUCADYokay É um PSUCADY Nossa… Àsust達 ÀS tant. Bora, 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 bora